é ficha é oi e a capa também Surpresa ou não surpresa? Surpresa ou não surpresa? Tem nos pneus, os pneus é que são uma merda, não é? Está bonito? Está fixe. Está bom? Como vocês? O nome ele está estirado. Fale-se agora sim, peço um patrolo. Tem que fazer com isso. Mas não é problema. Eu tinha até 15 km atrás e 22 km atrás. Está lindo? Está lindo? Está lindo? Está lindo? Filling está lindo. Filling está lindo, lindo, lindo. A direcção está espetacular. Eram meus assuntos e princesas. Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Está da Origem. E hoje como indico o próprio título do vídeo, vou estar aqui no Spotá da Origem em volta deste chassi que você já não bem há muito tempo. Quero começar a desmontar isto de vez. Portanto, para mandar para açúcar este chassi para não estar aqui a estrobar. O mesmo bem a conduzir com o cibículo máximo mais tarde. Mas espera já, vou-me considerar um bocadinho neste. Começar a desmontar tudo o que for simples de desmontar e guardar as peças todas que possa vir a precisar para o meu. Ou então, se quiser, para vender. Apesar que eu a maior parte das coisas vou guardar porque, pronto, carros velhos nunca se sabe quando é que vai ser preciso alguma coisa ou não. Portanto, para este vídeo vai ser isto que vai acontecer. Já comecei aqui a trabalhar um bocado. Estou aqui na zona da mala. Já tirei aqui a forra. Vou tirar agora o motor das escobas. Tirar a escoba, claro. Tirei estes plásticos todos à volta. Tirei a borrachinha que está aqui no chão. Já ali uns plásticos para guardar isto tudo. Há muita coisa que está aqui que vai ficar cá porque é nível de sucata. Caraças bem tudo aqui para dentro para depois mandar o carro para a sucata com a sucata toda cá dentro. Mas de resto é para aproveitar tudo o que for relevante, não é? Vou tentar também guardar os vidros porque eu tenho quase a certeza que já não deve haver vidros fabricados para este carro. Por isso acho que há mais valia guardar os vidros. Eu não sei bem como é que isso se vai fazer. Já tirei esta borracha de dentro. A borracha de fora também já está meio a sair por isso é capaz de ser simples. e depois não sei se é só basicamente pegar no vidro ou não. Mas vou tentar explorar e depois ver na internet, não é? Tirando isso aqui pela mala vai ser basicamente isso. Vou fazer tudo em montagem. Montagemzitas para vocês verem também o trabalho a ser feito. Acho que vai ser um vídeo mais ou menos interessante para variar um bocadinho o conteúdo. Já há muito tempo que não víamos nada com este charuto. Portanto vamos a isso pessoal. É gravar? É gravar. É gravar depois. Sim, sim. No computador, depois de ser o carácter. É gravar. É gravar. É gravar. É gravar. É gravar. No computador, depois de ser o carácter é gravar. É gravar. É gravar. É gravar o carácter queshopava. Não é gravar. É gravar. Não é gravar. Que carro feio! Doaço! Olha, já ficaste os tampões? Não estava assim na última vez que eu te deixei andar nele? Só fazes merda! Que cheiro é álcool! André! Olha, foi-se embora! Que chungo! Gagalho! Alguém que os dá um guarda lá mas estou feliz que estou a desmontar não sei para quê porque isto é quase Katana mesmo. Está tudo feliz. Siga-me. Hit me up on the comments, bro. No comentário abaixo. No comentário abaixo. UAAA! Despeita assim! Não sei porquê que eu te voltei para a próxima vez. Eu guardava. Eu estou feliz, estou a ter uma salta. É, aí ficou tudo o tipo de partido de todo, né? Estava a levar já a um tempo. Estava a levar já a um tempo. Estava a levar já a gente para a mulher melhor. Estava a levar já a uma para a mulher melhor. Estava a levar ainda. Não dá. Como é que eles não vão a traficar? Ainda tive indeciso se metiam os grandes ou os pequenos. Fiz. No Japan Race? Sim. Qual que é a cena? Depois polo isto e ficam para baixo. Mas não parece que o costume também fica lá. Sim. Bom, já vais começar a arrumar. Pessoal, não falei muito neste vídeo como vocês viram. É apenas uma pequena montagem do candee fazendo sem NX. Epá, este carro agora, como já vos expliquei, vai ter que acabar por ser despachado para o tirar daqui. Vou aproveitar as peças todas. Já não falta muita coisa. Falta agora começar mais a atacar a nível de mecânica e tudo mais. Debrar suspensão e tudo mais. Aproveitar tudo isto para guardar. E pronto. E depois o chassi vai para açucado. Para não tirar vidros nenhum, nem nada. Vai ficar tudo assim. Para já, pelo menos. Depois, se não é na gana tiro, se não é num tiro, não sei ao certo ainda. Mas pronto. Pá, hoje já tirei aqui bastantes coisas. Como vocês veem, anda aqui um bocadinho à toa. Salto para aqui, salto para ali. Anda aqui entretido. É uma cena que curto fazer. É engraçado. É um trabalho fixe de se fazer até andar a desmontar as coisas. Mas pronto. Este carro, mais uns dias, desaparece daqui. E pronto. É isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, pessoal. Um grande abraço para vocês todos, menos para o Daniel. E é isso. Fui! Ias a mais qualquer merda, só que esqueci-me.